A Assembleia aprova a redução do número de secretarias do Executivo e rejeita auxílio-moradia para Judiciário Estadual. Região Metropolitana calcula estragos dos temporais do final de semana e Esteio é o município mais afetado. Clube dos Sargentos da Brigada Militar ensina disciplina através do esporte para crianças da capital. E com a chegada do verão, Operação Golfinho começa atividades no litoral gaúcho. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. A Assembleia Legislativa aprovou hoje projetos que acabam com o auxílio-moradia para a Justiça Gaúcha. Também foram aprovadas propostas de reajuste dos subsídios para o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado. O projeto de lei que reduz o número de secretarias do Executivo de 27 para 19 também foi aprovado. A partir de 1º de janeiro permanecem as secretarias da Agricultura e Pecuária, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Casa Civil, Cultura, Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, Educação, Fazenda, Geral de Governo, Justiça e dos Direitos Humanos, Planejamento e Desenvolvimento Regional, Saúde, Segurança Pública, Trabalho e Desenvolvimento Social. Foi desmembrada a Secretaria da Infraestrutura em Secretaria dos Transportes e Mobilidade e Minas e Energia. Ganha novo nome a Secretaria da Modernização Administrativa e Recursos Humanos. Foram extintos, Gabinete dos Prefeitos, Conselhão, Economia Solidária, Assessoria Superior do Governador e Políticas para Mulheres. Esse é o modelo de cada um que vai fazer. Se dá para avaliar, bom, ninguém sabe ainda ao todo como vai ser, como vai trabalhar o governo. Nós achamos que este projeto que veio para cá hoje é o melhor modelo dentro daquilo que o governador Sartori propôs para a população e que foi uma grande vitória. Para o PT, a extinção da Secretaria de Políticas para as Mulheres significa retroceder. Retrocesso assustador. Nós vivemos num cenário grave a uma cultura secular de desigualdade de gênero, uma cultura que traz sofrimento, traz destruição da família e fabrica com esse ambiente da violência doméstica adultos, pais e mães que reproduzem a desigualdade de gênero, a inferioridade, a violência. As emendas que previam um corte de CCs nas secretarias extintas não foram votadas. É uma meia-verdade quando estão dizendo que estão extinguindo a secretaria para diminuir os custos do Estado. Na verdade, isso é para tentar criar uma visão na sociedade que estão cortando, que na prática não estão cortando nada. Para cortar, tem que extinguir para valer. Mas, conforme o deputado Alexandre Postal, as emendas devem voltar à votação em plenário e vai haver corte de CCs. Vai existir, sim. Não tenho dúvida. O primeiro momento é a reestruturação, tanto é que o que tem ali, o principal, que é as secretarias, porque até o dia 1º tem que estar nomeado. O restante vem depois. Onde tem que adequar, isto não veio agora. É adequar secretarias que foram extintas e outras que foram criadas. Quando adequar, vem depois o projeto. E isso vai ser lá, a partir de janeiro, fevereiro, quando a Assembleia retoma o trabalho. Entre as pastas do Executivo, que foram extintas, está a Secretaria da Comunicação. Representantes de entidades ligadas ao setor alertam para o seu importante papel na relação entre governo e sociedade. Com a aprovação do projeto, a Secretaria da Comunicação deixa de existir e a sua função passa para uma coordenadoria vinculada à Governadoria do Estado, junto com a Casa Civil e a Secretaria-Geral de Governo. Para o chefe da Casa Civil do governo de José Ivo Sartori, a estrutura da SECOM continuará existindo, porém de forma reduzida. Não só a Secretaria de Comunicação, como a Casa Militar, a Procuradoria, a chefia de gabinete, fazendo com que tu tenha uma estrutura mais enxuta e não respondendo a um secretário que entra nas indicações políticas e partidárias. Na área de comunicação, nós dividiríamos entre o assessoramento do gabinete do governador, em que é aquele trabalho de imprensa, em que é desenvolvido através desse gabinete, que vai estar ao lado dele, através da sua assessoria, e outros são os órgãos de imprensa do Estado, que não sofrerão a subordinação de um secretário, tendo uma diretoria especializada, responsável pela sua administração e gestão. O Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul lamentou a medida por considerar um enfraquecimento do setor de comunicação no Estado. A gente não sabe qual o caminho que vai ter a comunicação no Estado, independente de governo, mas no momento que a gente tem um avanço com valorização, com reconhecimento, vem outro governo e anda dois passos para trás. Então, isso que nos entristece, mais uma vez, o jornalismo acaba sendo colocado em segundo plano. Segundo a Associação Rio Grandense de Imprensa, a secretaria cumpre um papel fundamental no processo de comunicação entre sociedade e governo. Todos nós da área temos esperança de que o governador possa confirmar o que tem dito em algumas entrevistas, que nada é definitivo. Todos aqueles que trabalham nesta área e que sabem da importância do comprometimento do Estado na divulgação das suas ações, e, acima de tudo, do compartilhamento que deve ser feito em época de transparência com a sociedade do Rio Grande do Sul, isso possa ser revisto. E o Rio Grande do Sul pode ter uma legislação inédita para pessoas desaparecidas. Dois projetos de lei foram aprovados na Assembleia Legislativa. Eles reforçam a divulgação do cadastro de desaparecidos na imprensa e a criação de delegacias especializadas na investigação de tráfico humano. Eloni procura pela filha há três anos. Cristiane sumiu quando andava de bicicleta no extremo sul da capital. A família decidiu não depender apenas do trabalho da polícia e faz buscas pela cidade. Eu saio de manhã e volto à noite. Eu saio à procura dela sem destino. Porque eu recebo mensagem, recebo ligações dizendo que ela está em tal lugar, lá vou eu. Chego lá, pergunto, ninguém viu, ninguém sabe. Distribuo bastante cartazes dela por tudo que é lugar. Para dar respostas a esta e outras famílias, o Rio Grande do Sul deve ter uma legislação pioneira para buscar pessoas desaparecidas. Muitas delas são vítimas do tráfico humano. O combate ao problema deve melhorar, diz o autor dos projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa que criam uma política estadual em defesa dos desaparecidos. Ela é pioneira porque nós não encontramos essa legislação em nenhum estado do país. que, inclusive, um deles, além de criar o cadastro, o cadastro para poder, enfim, não só a partir do registro ele estar informado para o site nacional e o site estadual, que o projeto de lei acaba criando isso, mas também que o Estado possa fazer parceria com as entidades de comunicação, órgãos públicos, para poder ajudar a divulgar quando vem a acontecer, como também na parceria pública e privada, dos jornais, rádios e TVs. E o outro projeto, criando uma política de Estado, onde possibilita, vamos dizer, delegacias regionais especializadas, principalmente em municípios que são considerados rotas do tráfico humano. Os telejornais da TVE Primeira e Segunda Edição iniciam hoje a série Retrospectiva 2014. Na primeira parte, vamos relembrar acontecimentos que mexeram com a vida da população na área da saúde. Um dos destaques positivos foi a abertura do Hospital da Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. No início de março, foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre o projeto que aumenta a capacidade de atendimento do Hospital de Clínicas. Vai aumentar a emergência de 1.700 metros quadrados para 5.000 metros quadrados. O bloco cirúrgico do ambulatório passará de 28 salas para 41. E o CTI da instituição, que hoje possui 54 leitos, vai dobrar de tamanho. No início de julho, uma ótima notícia para a saúde. Entrou em operação o Hospital da Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. Mais de 100 mil pessoas de seis bairros são atendidas pelas novas instalações. O serviço de pronto atendimento foi inaugurado ontem, às 11 horas da noite. Agora são 9h50 da manhã desta terça-feira. E olha a quantidade de pessoas aqui na fila de espera para atendimento. Pessoas que antes teriam que percorrer quilômetros para ter acesso a um serviço de urgência. O vírus ebola assustou o mundo inteiro. E a capital gaúcha teve que se preparar para o caso do aparecimento dele por aqui. Depois do anúncio do Ministério da Saúde, o Hospital Conceição passou a se preparar para eventuais ocorrências do ebola no estado. O complexo reservou um quarto privativo para o atendimento de pacientes infectados, além de outros dois leitos de UTI que devem ficar na retaguarda. Uma equipe exclusiva com enfermeiro e técnico de enfermagem também será acionada em casos de confirmação do vírus. E em 2014, houve problemas de adulteração e contaminação de diversos alimentos que fazem parte do dia a dia dos gaúchos. Leite, erva mate e até vinho estão entre eles. Um café da manhã problemático. Leite, requeijão, pão e achocolatado. O recolhimento de lotes de produtos industrializados do comércio gaúcho mexe com a confiança dos consumidores. O que tu faz quando tu não confia neste alimento? Eu paro de usar aquela marca. Paro de usar. Tive um problema com o leite que eu estava usando. Justamente foi um dos lotes que foi afetado na primeira vez. Eu troquei a minha família e a gente está usando outro. Depois do temporal, hora de contar os prejuízos e trabalhar na reconstrução. Esteio na região metropolitana decretou situação de emergência ainda durante a manhã de hoje. O município foi um dos mais atingidos na noite de sábado. O vento e a água causaram estragos em casas, escolas e no Parque de Exposições Assis Brasil. O vento passou e deixou um rastro de estragos. Essa árvore gigante foi arrancada pela raiz e o trânsito precisou ser desviado na entrada da cidade pela Avenida Celina Chaves Cref. Ao lado, no Parque de Exposições Assis Brasil, a ventania de 130 km por hora destelhou os pavilhões dos equinos e do gado de corte. O pavilhão dos caprinos ficou totalmente destruído. Junto com a limpeza, os administradores levantam os prejuízos, que foram altos. A gente está fazendo esse rescaldo, que é a retirada das telhas caídas, que é cortar a árvore que está em cima da fiação, tentar levantar a fiação da rede elétrica do parque, para dar mínimas condições para o pessoal poder trabalhar, principalmente à noite, a nossa vigilância. Investimento caro e de longo prazo, acredito. Pelo menos 20 mil pessoas foram afetadas pelo temporal na cidade. O bairro mais prejudicado foi o Novo Esteio. Transformadores e dezenas de postes pelo chão indicam que a luz deve demorar a voltar. Lonas cobrem os telhados mais afetados. Quando as telhas sumiram na casa de seu Rinaldo, depois do vento, a chuva lavou o que eles tinham dentro de casa. Na limpeza, muita coisa foi para o lixo. Eu achei o de água dentro de casa, os móveis e os gurias ali na água, mas hoje já está bem melhor. Tem uma ideia de quanto perdeu? Eu acho que como eu fui na madeireira fazer um orçamento meu ali para comprar as coisas e tudo, e o que eu estou botando fora, não abaixa de 5 mil. Nessa empresa de distribuição de alimentos, o telhado já foi consertado. Mas a água escorreu pelas paredes e atingiu a rede elétrica, queimando vários equipamentos. Eles tiveram que contratar um gerador para manter os produtos na câmara fria. Se nós não alugássemos, a gente perderia ainda toda a mercadoria, né? Então vai nos custar 3.500 o aluguel do gerador no mês. E fora os outros custos que a gente teve com perda de computadores, o telhado também a gente teve que mandar arrumar, né? Os moradores limpam os entulhos e revivem na lembrança a ventania do início da noite de sábado. Foi feio a pegada. Foi tornado a coisa mais feia do mundo. Nunca se viu. Primeira vez que nós vimos aqui. Pelo menos duas escolas também foram atingidas. Uma municipal e essa aqui, a Escola Estadual Bairro do Parque. Por ironia, os 400 alunos só não vão ficar sem prédio para as aulas, porque elas terminaram na última sexta-feira. Os muros de concreto foram ao chão e o telhado deixou expostas todas as salas do segundo piso da escola. O assoalho virou o fundo de uma piscina. Professores, funcionários e a comunidade faziam a limpeza. Além dos móveis, praticamente todo o acervo da biblioteca da escola ficou perdido. A chuva lavou as obras, que são usadas para leitura e consulta dos alunos, inclusive livros novos, recém-comprados. Agora teve uma verba de 3 mil reais em livros de literatura, livros em psicoplé, de tudo, sabe? Foi perdido tudo. Dá para ver que está escorrendo a água dos livros. Além de esteio, pelo menos outros 11 municípios foram afetados pelo temporal do final de semana. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, cerca de 150 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas e mil casas danificadas. As áreas mais atingidas são nas regiões central e metropolitana, além da fronteira oeste. Santana do Livramento decretou situação de emergência. Até o início da tarde, mais de 127 mil gaúchos permaneciam sem energia elétrica em todo o estado. A CE e a AS Sul prevêem que ainda esta noite o sistema seja reestabelecido. E a falta de luz também provocou desabastecimento de água em bairros de Canoas, Cachoeirinha e Gravataí. O fornecimento deve voltar ao normal a partir das 10 da noite de hoje. A Corsã está atuando emergencialmente com o auxílio de caminhões pipa. E depois da chuva veio o sol. A semana começou com tempo seco, céu claro e temperaturas amenas em todo o Rio Grande do Sul. A máxima registrada hoje foi de 27 graus em Campo Bom. Vamos à previsão para amanhã. Terça-feira, com tempo firme no estado, amanhã um sistema de alta pressão atmosférica faz o sol predominar em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima não ultrapassa os 25 graus. O dia será ensolarado no Alto Uruguai. Passo Fundo tem mínima de 13 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, as marcas ficam entre 12 e 27 graus. Tempo seco na região central faz 11 graus no amanhecer em Santa Cruz do Sul. No litoral sul, o céu fica claro durante todo o dia. Máxima de 22 graus em Rio Grande. E com a chegada do verão, foi lançada nesse final de semana em Tramandaí a 45ª edição da Operação Golfinho. As ações da Brigada Militar vão ser intensificadas até o dia 2 de março do ano que vem. O objetivo é evitar afogamentos, fazer salvamentos e aumentar a segurança nas ruas. A cobertura abrange 89 balneários e municípios com praias de água doce. Praias lotadas. Este será o cenário do litoral gaúcho a partir de agora, que se prepara para receber um milhão de pessoas nesta temporada. E para garantir a segurança dos veranistas e da comunidade local, já está em funcionamento a Operação Golfinho. Até o dia 2 de março, o efetivo da Brigada Militar vai atuar dentro e fora do mar. A Operação Golfinho é a maior articulação de polícia ostensiva do país, concentrada na costa marítima de um estado. As ações abrangem 98 balneários e coloquem em atividade milhares de servidores, entre bombeiros, salvavidas e policiais. Aqui no litoral norte, que é o local de maior concentração de público e praias, nós vamos com em torno de 600 a 700 homens para atividade de polícia militar, de polícia ostensiva, e 600 a 700 bombeiros ou policiais militares para atividade de salvavidas e bombeiros. Ao final do ano, no início do ano que vem, virá um outro reforço, até porque hoje a Brigada ainda mantém a atividade, a Operação Papai Noel. Isso, nas principais cidades, em todas as cidades, é um grande movimento de pessoas, de compra, e a gente quer evitar a incidência de roubos e furtos. Neste veraneio, a Operação Balada Segura também será feita no litoral. Pela série histórica que nós temos de 2007 a 2013, o Natal é um período do ano em que nós perdemos 7,2 vidas por dia no trânsito no estado do Rio Grande do Sul. Então, o nosso esforço do DETRAN, juntamente com a Brigada Militar, é fazer com que essas ações se multipliquem no estado e boa parte da população procura os balneários, a costa do nosso litoral, para a compraternização, seja do Natal ou da virada de ano. E essas ações do estado, através do DETRAN e através da Brigada Militar, elas precisam se efetivar cada vez mais. A Operação Golfinho desenvolve ainda projetos sociais em quase todos os balneários gaúchos. A maioria das ações é voltada para crianças e adolescentes das comunidades, de 7 a 11 anos. Nós temos, através da comunicação social, os projetos sociais da Brigada Militar, o Proer de Praia e o Brigada em Sena, que são também voltados para crianças. A gente tem, sob o comando dos bombeiros, do corpo de bombeiros, o Proer de, desculpa, a Salva-Vidas Mirim, né, que é essas crianças que estão aqui, desenvolvidas pelos bombeiros, e o Salva-Vidas Master, que daí é para adultos. E qual é a tua função aqui? Eu ouvi tu falando para o pessoal, sem sentido, o que é isso que tu está fazendo? É que eu sou xerife, daí quando o sargento não pode, eu comando para ele. Tchau! No tempo de esporte de hoje, a gente mostra que o futsal traz ensinamentos que ultrapassam as quadras. No Clube Geraldo Santana, aqui em Porto Alegre, jovens têm a oportunidade de fazer gols e a ter disciplina. Para quem cresce apaixonado pelo futebol, parece natural ter intimidade com a bola também dentro do ginásio. Eu acho que é bom porque é um esporte que eu gosto muito e também porque exige de mim. Eu tenho que correr, passar e também cada vez eu aprimoro mais a habilidade para jogar. Eu gosto de jogar futsal e eu queria, tipo, jogar, além de futsal, jogar, tentar jogar campo. As modalidades são semelhantes, mas no futsal, os times são de apenas cinco jogadores. E em comparação com o futebol, a quadra e a bola são menores. No Clube Geraldo Santana, o ensino do esporte é uma oportunidade de crescimento e de inclusão social. São crianças que entram no projeto do futebol de salão, do basquete, do vôlei e da natação. Em que o Geraldo Santana contratou professores exclusivamente para esse projeto. São professores que são extremamente experientes com crianças e que estão dando um resultado extremamente satisfatório. 30% das vagas para as aulas são destinadas ao projeto pró-esporte da Prefeitura de Porto Alegre. São para alunos carentes de centros comunitários que não precisam pagar mensalidade e que dividem a quadra com outras crianças matriculadas no clube. João foi um dos alunos selecionados para fazer parte do time. Eu jogava, jogava a campo, jogava no São Miguel. Aí aqui eu vim para cá, melhorou. Melhor, acho melhor aqui. Vejo vários jogadores aí tendo futuro e eu quero um também. Eles chegam aqui muito tímidos, muito acanhados. A gente não sabe os problemas que eles enfrentaram. E a gente tenta integrá-los ao nosso meio e com o tempo o esporte em si faz o resto. O meio é muito receptivo, então eles acabam chegando aqui, se encontrando e se soltando, se sentindo parte de um contexto. Para garantir espaço no time, é preciso dedicação. Um dos requisitos é manter boas notas na escola. Primeiro, eles terem um aproveitamento aqui nas nossas escolinhas que seja uma referência. Porque nós temos vários alunos aqui muito bons e que procuram estar sempre no topo. E essas crianças, sempre que elas chegam aqui, elas se tornam melhores. E um do projeto, o projeto em si, nós precisamos de uma coisa. Transformar crianças em crianças melhores e em cidadãos melhores para o Brasil. E nós encerramos o programa com as imagens do concerto de Natal da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que reuniu centenas de pessoas ontem à noite na Catedral Metropolitana. O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, a primeira edição, o meio de 30. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Outras informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no TVE Notícias e no TVE Notícias e no TVE Notícias. Outras español se acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no TVE Notícias e no TVE notícias. Outrasneten du TikTok Outrasools Obrigado.